E essa igreja tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Para receber aquele, aceitar aquele chamado de discipulado de Jesus, nós precisamos da igreja. Porque Jesus, ele nos chama a estar com ele, nos chama a seguir, a tomar a cruz, nos chama a ser testemunha, nos chama a fazer discípulos. Mas quando ele se chama a fazer discípulos, ele fala para nós batizarmos o nosso Pai, o Filho do Espírito Santo. E eu não posso me batizar sozinha. Eu preciso de alguém que vá me batizar e que tenha esse, já tenha essa autoridade de fazer. Por isso eu preciso da igreja. O batismo, eu não tenho como fazer sozinha. A comunhão, eu não tenho como fazer. O ensino, eu posso me ensinar a mim mesmo sozinha, né? Como eu vou ensinar? Eu preciso da igreja. Eu preciso ser ensinada e para passar qualquer ensino, eu preciso passar da igreja. Para ir na igreja, eu tenho algumas ordenanças que Jesus mandou para a gente fazer até que ele venha, que é tomar a ceia. Não tem como fazer sozinha, né? Eu tenho que fazer isso em corpo. Então, não tem como ser discípulo de Cristo e não estar inserido e não ter esse comprometimento com a igreja. O corpo de Cristo. Então, o discípulo, ele tem que entender isso. Que a igreja, por mais que ela esteja, talvez, doente, talvez esteja precisando, quase morrendo, ela precisa ainda ser restaurada, ser transformada e ela precisa ser amada. Porque Jesus ama. E Jesus, ele chama os seus discípulos. E eu penso assim que, se você ama Jesus, você vai amar o que ele ama. Não é? Mas, então, você fica aí, né, brigando com o que Jesus ama. Né? Jesus ama a igreja. Né? Então, eu preciso amar a igreja. Se eu não tenho amor, eu preciso reconhecer as coisas de Jesus, pedir esse amor, fazer alguma coisa. Mas, eu preciso amar aquilo que Jesus ama. Então, é tremendo. E daí vem o relacionamento com o próximo também, né? Algo assim que, nos dias de hoje, existe, assim, uma distorção também nisso, assim, né? Porque, às vezes, a gente entende amor como você sempre passa a mão, né? Com a mão na cabeça, você sempre, ah, ok, concordar com tudo. Amor também tem disciplina, né? Amor tem confiança, né? E amor tem amor também, de abraço, de consolo. E amar o próximo é algo, assim, muito forte. E quando eu falo de amar o irmão, muito mais forte ainda. E Jesus mesmo lá em... Na carta de João, naquelas pequenas cartinhas lá no final, ele diz, Se você ama a Deus e não ama ao seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama a quem você vê, como você pode amar a quem não você vê? E o amor ao próximo, ele tem como base esse amor por Deus. Esse entendimento de quem eu sou em Deus, né? Porque eu sou filho, porque eu sou amado, né? Esse meu relacionamento com Jesus, com o perdão, né? Ele me deu tanto perdão, que eu também posso liderar esse perdão. Tenho a ver com essa presença do Espírito Santo, que me dá força, me fortalece, até nas coisas difíceis que esse irmão tem. E o amor ao próximo é algo que precisa estar muito forte entre nós, irmãos. Porque a Bíblia diz algo assim que a gente não quer ouvir. Que quando as pessoas vissem o amor que há entre nós, eles creriam em Deus. Eles creriam em Deus. Então, é algo assim que a gente precisa retomar, buscar, de todo o coração mesmo, esse amor entre os irmãos. E pra ajudar a gente a amar o irmão, se a gente não consegue, sei lá, de alguma dificuldade, porque cada um tem uma característica, a gente tem que lembrar de algo. Que esse irmão, se ele recebeu a Cristo, se ele nasceu de novo, ele é o templo do Espírito Santo. E Jesus fala que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, esse terá que ter com Deus. Algo terrível. Eu dizia assim, lá, que meu irmão é todo, que é bobo, porque a Bíblia diz, Jesus disse assim, aquele que chama o seu irmão de tolo, né, matou, está condenado até ao réu lá, de morte, de fogo, de inferno. Porque, esse irmão, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Em última análise, Deus está dizendo que ele é tolo, porque o Espírito que habita nele também é. porque se foi o Deus que deu aquelas características, se é Deus que está dando aquela simplicidade, se ele é a habitação do Espírito, quem sou eu? Pode dizer que aquilo é bobeira, é tolo, não tem valor. Não tem valor. Então, eu preciso atender, eu volto no início dessa humildade, do reconhecimento de que o meu irmão é precioso, para o mais simples que ele esteja, ele tem algo, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que para cada um lhe dá dons, e esses dons, ele não deu todos para um só, porque daí esse bem seria muito arrogante. E eu preciso do dom que Deus deu para aquele irmãozinho, talvez não seja qual é, mas eu preciso, porque é como se fosse uma grande cara, a dispensação dos dons, que cada um recebe uma chave, e se você vai lá daquele dispensa, você só tem feijão, ou feijão e arroz, mas e o resto? Mas daí é o outro irmãozinho que tem a chave, ele precisa lá abrir, pegar a santeixa, alguma coisa, o outro tem das frutas, ela abre, distribui a fruta, e daí a gente pode ficar bem alimentados, se a gente tem essa humildade, a gente vai ser mais alimentados, porque a gente não está arrogante, só comendo arroz e feijão, porque é o que eu tenho. Entendeu? É o meu dom, o outro não tem valor. E daí eu nunca peço para o irmãozinho lá, pegar a chavezinha dele, lá abrir, para dispensar o dom de Deus para mim, que eu preciso daquele dom também. Então, o relacionamento com o próximo, ele precisa ser muito repensado nos nossos dias, nas igrejas, porque, amados, todos nós fomos moldados pelo individualismo, fomos moldados, por mais que a gente não queira, a gente foi moldado, a gente foi moldado pelas filosofias desse mundo, que nos faz dizer que a gente não precisa de ninguém, que a gente é quase super bem, homens e mulheres, a gente precisa um dos outros. O relacionamento com o próximo. Já estou terminando. Então, até aqui, nós vimos algumas coisas que nos animaram bastante, até mesmo que a gente restaura alguns princípios bíblicos, da parte de Deus, da parte da Bíblia, da gente, e isso aviva de novo o nosso coração, e eu tenho orado muito a Deus para Deus fazer isso, alivar o nosso coração, sair daqui fortalecido, porque sair daqui igual, não dá, bem de longe, a gente precisa ser renovado. e eu já estava conversando com alguém, no intervalo, e eu me veia à mente, assim, que a gente quer buscar a presença de Deus, a gente pensa assim, ah, então temos que virar quem tem que gostar, não, a gente precisa virar discípulos fervorosos de Cristo e um discípulo para o outro. Ele é cheio do Espírito, Ele tem todas as manifestações dos donos espirituais, isso não pode ser a ênfase, tem que ser, assim, o cotidiano, né, a igreja primitiva, lá na igreja, eu lembro de uma oração, assim, que está escrito, eles pediam a Jesus que, enquanto eles proclamassem o Evangelho, Jesus, então, desse aquele aval fazendo milagres e cotidios, né, eles não estavam pedindo para Deus os milagres e os prodígios, eles estavam pedindo, assim, que o milagre e os cotidios fosse, assim, como ser um aval porque aquela palavra de salvação era verdade, né, a palavra de Deus precisa ser proclamada e se, para as pessoas crerem, elas precisam, de repente, ver um milagre acontecendo, então, que isso aconteça, né, então, essa era a oração da igreja e a nossa oração e nós queremos que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz, né, o que é ser discípulo de Cristo? Eu quero continuar, né, sabe, esse esboço, ali, eu vou aprofundar um pouquinho, eu tenho três livros, agora eu vou aprofundar um pouquinho dos livros, né, eu gosto muito, um é Ética, do Cristo, do Cristo, que é um livro, assim, que eu vejo, assim, que tem muito conteúdo, assim, nessa questão ética, nessa questão de formatação, né, de você se moldar, como que a igreja tem, né, absorvido, como que não poderia ser, também, não é para ser moldada pelo mundo, mas é para ser conformada com o Cristo, um outro livro que eu usei, e daí tirei essas palavras, ali, admiração, abalo, comprometimento, fé, é do, é daquele livro do Calvário, né, Introdução à Teologia Evangelica, né, é um livro que muitos de nós podem conhecer, e quem não conhece, pode reconhecer, é um livro que eu acho muito bom, né, que trabalha, assim, é difícil o livro, assim, entender um pouquinho, mas ele é muito bom para trabalhar Teologia Evangelica. E um outro livro que eu tenho estudado, assim, é um livro do René Padilha, que é Discipulado, Missão e Comproveitimento, uma coisa, ele está em espanhol, não sei quem é a tradução, mas eu acabei lendo ele em espanhol mesmo, e ali tem algo, assim, algumas coisas muito preciosas, de Discipulado, eu não os trouxe porque eu achei que ia fechar na minha barba, mas, assim, eu não trouxe daí os livros para mostrar, eu estava, eu posso pegar entre eles, então, vou fechar os livros, deixa eu ver se falar até os livros, mas eu ia falar dos livros para vocês procurarem, né? Esse relacionamento que eu falei da fraternidade, que precisa ser algo diário na nossa vida, que a gente precisa enfatizar, isso vai causar essa admiração para Deus, que a gente não pode perder essa admiração, sabe, esse respirar, assim, pela presença de Deus, por isso eu quis cantar no início, aquela como água cristalina, né, de um rio mais do mar, minha alma vai a ti só para te adorar, é algo, assim, poético, mas é algo, assim, que é de alguém que admira, né, aquela admiração, e o nosso Deus, ele é um Deus muito forte, muito poderoso, ele é o Deus que criou todas as coisas, né, ele, na pessoa do filho, Jesus, né, que às vezes as pessoas veem também como Jesus enfraquecido, mas tanto o Pai quanto o Espírito Santo trabalha para que ele também seja exaltado, esse Jesus, a Bíblia diz que ele estava lá na criação, lá no início, né, ele estava com Deus e ele era Deus, né, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que existe poderia ter vida existente, né,